Cortei um círculo de 12 cm, vou fazer um fuxico e encher com plumante. A gente vai fazer uma boneca linda. Para fazer os braços, cortei um cordão de 17 cm e amarrei no meio. Posiciono aqui, olha como é que vai ficar, põe um pouquinho de cola. Cortei uma renda com 30 cm e vou alinhavar toda a volta para a gente fazer uma golinha. Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 8 cm, fiz um fuxico e enchi com plumante. Aperta e espera secar. Para fazer o cabelo, eu dei 20 voltas ao redor de três dedos e amarro aqui no meio. Aperta e espera secar. Aperta e espera secar. Aperta e espera secar. Dei quatro voltas ao redor de um dedo, amarro aqui no meio, corto as pontinhas e está pronta a franjinha da boneca. Pintei o rostinho com a caneta Micron 005. Ajuda demais! Olha que linda que ficou! Pessoal, olha que mimo! Eu fico apaixonada! Fala para mim nos comentários se vocês vão fazer. Se gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!